declarando abertos os trabalhos, seguindo o roteiro normal de uma reunião nossa e pedindo esculpas por interromper a conversa amistosa que sempre caracteriza o entronzamento desse conselho e que a distância e a saudade nos fazem usar essa plataforma para isso. Mas lembrando a todos que temos audiência e que essa reunião é pública, que nós sigamos o roteiro publicado para que tivéssemos mais resultados da reunião de hoje. Senhor presidente... ...a minha intromissão. Pois não, pois não, tem a palavra. Primeiro, Sebastião Cacheta, bom dia, bom dia, senhor presidente, bom dia ao nosso conselheiro, secretário-geral, as conselheiras, conselheiros. É só um esclarecimento com relação à sistemática de publicização dessa sessão. Eu estou olhando aqui na página do conselho e o link de ao vivo não está entrando. Como é que as pessoas podem, então, me perguntando isso, acompanhar a sessão? A sessão não é ao vivo, conselheiro. Ah, não? Para essa sessão, ela é gravada e faz parte dela quem foi convidado para dela estar. Ela é gravada e repassada. Quando nós ingressarmos no sistema que foi preparado pela STI, que já está pronto, aí nós poderemos fazer ao vivo, mas, para isso, todos os conselheiros vão precisar estar com o notebook. Mas, salvo engano, a nossa resolução fala que tem que ser ao vivo, não? Não, ela fala que tem que ser publicizada. Tem que ser divulgada pela internet. Só não fala se é... É, mas não está sendo. Não, pode ser a posteriori. E a transmissão ao vivo pela internet não está havendo? Pelo YouTube não é possível? Pelo YouTube? Não sei. Do que eu entendo, a plataforma que nós estamos usando, a comunicação dela para a rede de computadores não é automática. Eu mesmo pretendia presidir essa sessão do plenário do CNMP. Eu iria ao plenário para de lá presidir, mas não foi tecnicamente possível, porque as câmeras do CNMP não se vinculariam a essa plataforma que a gente está usando aqui. Então, há uma solução tecnológica. Essa plataforma é muito útil para a nossa comunicação eficiente, mas ela ainda não é plena, automaticamente transportável para a internet. É uma questão de justaposição de distintas plataformas de internet. É porque na semana passada o pessoal estava acompanhando nas salas. E isso não é possível. Salve engano para o senhor do Cacheta. Na semana passada, as pessoas que nos acompanhavam eram convidados deste grupo. Eram pessoas que entravam também por esse caminho do software do Teams. Não estavam na internet mundial, mas eram como se... Não, eram convidados, mas aí tinha, por exemplo, procuradores gerais, presidentes da associação, representantes dos procuradores gerais que estão querendo acompanhar e não estão tendo acesso. Olha, a STI está me dando notícia agora que é se nós divulgarmos o link, poderemos abrir para toda e qualquer pessoa. E que foi o que aconteceu na sessão passada, razão pela qual, inclusive, apareceu, de certa maneira, aspas, um penetra. Então... Maurício, Maurício, bom dia, presidente, bom dia, conselheiros, conselheiros, bom dia, secretário Maurício, representante da ordem, todos que nos assistem. Mas não havia uma ligação para o YouTube, pelo menos tinha essa conversa de que a nossa sessão participaria dela, recebendo o link, aquelas pessoas que deveriam participar, e aí participariam até da discussão, cada um em seu momento, mas parece que a gente ia ter um link ou alguma coisa assim para o YouTube que ia possibilitar que qualquer pessoa em qualquer local do mundo assistisse ao vivo. E assim, então, a sessão seria efetivamente pública. Isso não está sendo possível? Não, a gente não... Neste momento, a gente não tem essa possibilidade, neste momento. Neste momento, o que a gente fez foi aceitar as pessoas convidadas para estarem aqui conosco, para evitar a abertura generalizada e, com isso, evitar também a possibilidade de terceiros estranhos ou impertinentes aparecerem nas conversas. mas nós temos um problema que é o artigo 9º da resolução que rege o julgamento por videoconferência, que diz o seguinte, me permitam ler, artigo 9º, os julgamentos do plenário por videoconferência serão públicos e poderão ser acompanhados pela rede mundial de computadores, entre parênteses, internet. As duas coisas... Eu me permito. Eu me respondo ao secretário. Em primeiro lugar, a reunião é pública. Ela é pública na medida em que ela abriu espaço para as partes, para os advogados e para aqueles que solicitassem ingressar na reunião. E ela é divulgada pela internet. Infelizmente, diante do modelo que nós temos com os celulares funcionando neste momento, nós não tivemos oportunidade de operacionalizar os notebooks. Mas ela é divulgada na internet, ela está sendo gravada neste momento e será... E subirá para a internet tão logo a reunião acabe, como foi na sessão passada. Subiu em menos do que cinco minutos. Eu gostaria de comungar a propostação. Não é isso, Maurício? Perdão? Ela vai subir a partir do momento em que o presidente iniciou a sessão, não é isso? Ela é gravada. Desculpa. Eu gostaria de comungar a preocupação do Caxeta. Nós tivemos até realmente um penetra e tal, mas vamos pecar por excesso ou não? Porque é um risco entrar alguém lá, senta, assiste. Mas, pelo menos, nós não estamos inviabilizando que procuradores gerais, associados, partes, etc., assistam a atenção. Não sei, eu gostaria de comungar da preocupação do Caxeta. Os procuradores gerais poderão participar da sessão, sim, desde que eles solicitem ingresso. Esse foi combinado, salvo engano, na sessão passada. Restringir a possibilidade da rede diante das nossas agruras em relação às fragilidades das conversas. conselheiros. Isso não foi combinado na sessão, isso foi combinado no grupo plenário. Conselheiro, foi uma sugestão do corredor, que eu acho que não teve uma solução. Não, não, foi ventilado no grupo plenário. A solução é simples, é a TI abrir agora o link, não tem problema. Eu acho que não tem como fugir disso. Abre o link e a gente depois pensa para a próxima sessão como é que a gente resolve isso. eu também acho se me permite, mas a gente tem que resolver isso já para a próxima sessão. Eu acho que a próxima sessão, eu acho que todo mundo tem que estar com notebook, todos têm notebook em seus gabinetes, então, que sejam encaminhados, não sei, Maurício, mas eu acho que a gente tem que estar trabalhando numa plataforma segura para evitar o que houve na sessão passada, mas para que a gente realmente esteja público, está certo? Esteja numa sessão pública. e sessão pública não é aquela que é depois publicizada, está certo? Divulgada. A sessão pública é aquela que é aberta, que é a regra geral e que só comporta as exceções que a lei determina quando ela deve ser restrita. Então, assim, a rigor, a rigor, a nossa sessão não é pública, no meu entendimento. Ela vai ser publicizada. Então, é diferente. Então, eu acho que, assim, nós estamos diante de um fato, uma situação que agora a gente vai ter que realmente abrir o link. Eu acho que é como a gente pode salvar, vamos dizer assim, esta sessão. e aí eu acho que a próxima a gente tem que conseguir trabalhar de uma forma segura. Em opinião. já pedi para a secretaria abrir o link. Doutor Maurício, bom dia, bom dia a todos, bom dia aos conselheiros. Por favor, não abre o link ainda. Ok. Doutor Maurício, presidente, bom dia. Se a opção ao plenário do conselho, se a opção do plenário deste conselho é suspendermos essa sessão porque não é pública, se é abrirmos ela com todo o risco da ágora da internet, ou seja, não podemos garantir a disciplina dessa sessão pelo risco de sermos, termos trolls invadindo a nossa sessão porque ela se fará em ambiente público como uma praça pública, ou se mantemos a posição original que é tudo o que aqui acontece é publicizado com um pequeno atraso que é o atraso do encerramento da sessão. Eu coloco as três alternativas em votação e consulto a posição de cada um dos conselheiros antes de colocarmos as sessões do CNMP que acontecem de modo presencial são públicas no prédio do CNMP com controle de acesso ao seu plenário. As sessões públicas do CNMP não acontecem em uma praça pública. Se nós colocarmos este link na internet estaremos automaticamente realizando essa sessão em uma praça pública virtual. Se ao contrário permitirmos a qualquer pessoa que se candidate a ingressar aqui como espectador que é o que acontece nas sessões presenciais deste conselho nós admitiríamos convidados pessoas que se apresentariam e diriam porque querem vir e assistem naturalmente como se no auditório de nosso plenário físico estivessem. São apenas três alternativas não realizamos a sessão porque ela ainda não pode ser não pode ter controle de acesso realizamos a sessão em praça pública ou realizamos a sessão com convidados que assim postularem e publicizamos posteriormente a sessão na internet colocamos em praça pública sem a possibilidade de que os integrantes da praça pública interfiram atrupelem ou até mesmo derrubem esta sessão. São os três caminhos possíveis ouço a opinião dos senhores conselheiros sobre esta questão de ordem e esclareço a publicação do link de modo a proteger essa sessão de eventuais ataques de internautas na rede mundial de computadores. Desculpem o modo abrupto da minha ação mas foi apenas uma tentativa de pronta proteção à integridade do funcionamento dessa sessão. Tendo isso feito eu coloco em discussão. Prontamente. Primeiro Bandeira. Bom, em primeiro lugar quero dar meu bom dia a todos é a primeira sessão da qual eu participo porque infelizmente a outra sessão coincidiu com o horário da sessão do Senado que eu estava secretariando na função hoje exercida pelo Maurício. Eu queria colocar algumas coisas relativamente a esse tema. Em primeiro lugar a sessão me parece bastante segura. Eu, por exemplo, cheguei a ingressar nela originalmente e como eu estava usando Teams na minha conta do Senado a configuração da sessão não me permitiu entrar com o vídeo por exemplo aqui. O problema foi esse não foi nem a câmera do Conselho Valter que nós usamos também no Senado. Segundo item está claro para mim que a sessão é pública sim ela não é ao vivo aparentemente. Ela aparentemente não está publicizada no YouTube ao vivo é uma outra questão. Acho que sim nós poderíamos eu voto já partindo do presidente para a minha posição acho que sim podemos continuar com a reunião no caráter em que ela está sendo decidido que na próxima reunião daqui a 15 dias nós teríamos já um link ativo para o YouTube para que ela funcione ao vivo. Sobre isso Maurício senhor presidente eu quero me colocar à disposição o Senado Federal primeiro parlamento do mundo a realizar uma sessão 100% remota nós já exportamos tecnologia em quatro idiomas para 182 parlamentos e se o CNMP quiser depois discutir com a nossa área técnica podemos passar algum know-how no sentido de salvo a fé como fizemos para que isso possa ser distribuído basicamente Maurício temos um computador que é responsável por colher a imagem da sessão e jogar no YouTube uma mera transmissão sem participação externa então como a pessoa estiver sintonizando no canal TV então é um computador que é dedicado para capturar a tela do Teams no caso o aplicativo que nós escolhemos se for um outro e jogar isso no YouTube fizemos parecido no Senado com outro aplicativo mas imagino que o Teams possa servir fica aqui minha breve contribuição desculpa só uma dúvida os senadores usam celulares também os senadores podem usar celulares iPads desktops ou até um telefone fixo convencional se eles não conseguirem se eles não conseguirem a internet eles podem ligar pelo 0800 e eles entram de voz na sessão e a imagem de todos aparece na tela não é isso? no Senado? exceto o lado o que ligar pelo 0800 se ele ligar na linha fixa é normal não mas todos os demais com celular com desktop existe a possibilidade é um outro aplicativo existe a possibilidade do convidado não ter acesso ao vídeo pelo que eu estou vendo aqui quer dizer ele pode ser convidado mas não aparecer no vídeo existe essa existe sim a possibilidade na verdade é o que acontece conosco uma sessão normal do Senado só os senadores aparecem tem os senadores e tem 14 servidores logados na sessão com funções específicas um para responder o chat outro para ligar e desligar o microfone outro para fazer o quadramento de câmera então tem várias funções que estão logadas na sessão mas tem uma câmera desligada enfim não sei falar aqui de detalhes técnicos não quero ser professor de ninguém mas é importante isso é importante até para o povo por isso eu estou oferecendo para a gente fazer esse intercâmbio de experiência e podemos talvez na próxima sessão para não atrapalhar essa agora admitiríamos que essa fosse pública porém não ao vivo exceto aqueles que estão presencialmente no CNMP e na sequência na próxima reunião poderíamos tentar fazer ela ao vivo a minha proposta presidente bandeira me permita presidente pois não com a palavra conselheiro assim as ponderações de vossa excelência e do bandeira e dos meus irmãos colegas eu acho que talvez uma solução de menos risco foi se a gente não abrir um link automático mas que se possibilitasse a todos aqueles que são representantes de ministério público por exemplo eu tenho secretário de relações institucionais do ministério público do trabalho que está tentando ingressar assim eu sei que certamente existem representantes de outros procuradores gerais de justiça que também estão tentando isso é que se fizesse um link lá no na nossa página em que a pessoa não recebesse um uma uma abertura imediata mas que ele pudesse de alguma forma entrar em contato com alguém se identificar e a partir daí sim ele recebesse um link para poder participar dessa sessão e no mais a gente faria o que é possível agora de disponibilizar imediatamente após no youtube eu acho que isso poderia dar essa esse caráter público mas fazer sem a oportunidade de todos aqueles que não que não tiveram até porque na sessão embora mais restrita da semana passada eles puderam entrar e aí a gente não teria um link automático mas se pudesse fazer isso e a gente já passaria para os representantes de procuradores gerais essa possibilidade de ingressar e se colocaria uma notícia rápida ali na nossa página que aqueles que quiserem aí eles se identificariam e entrariam a partir de uma identificação Marcelo tem a vontade a palavra tá eu tenho só umas coisas que me preocupam é porque hoje nós vamos ter uma pauta até relativamente longa assim para o que se propõe né de como vídeo inclusive com pads e eu vi atentamente o que o senhor falou e concordo mas eu só vou divergir num pontinho pequeno ponto a sessão nossa tradicional que hoje as circunstâncias não permitem ela é presencial mas ela também é transmitida diretamente ao vivo pela internet e isso tem repercussão sim porque quem está assistindo pode acessar pode acessar o colega no intervalo muitas vezes vem conversa etc e tal é nesse sentido eu acho um pouco e aí eu fico um pouco simpático a primeira proposta que o senhor levantou de suspender a sessão que nós temos uma pauta hoje que mexe com direitos de pessoas e que não estão podendo acessar concordo com a preocupação de que se isso aqui ficar aberto na sessão presencial a gente tem como controlar a palavra de quem está até mesmo no auditório de quem está falando ou não e tal concordo com isso mas ao mesmo tempo a gente está numa sessão meio reservada vamos assim dizer eu concordo com o que o Renato falou depois a gente dá a publicidade o depois é bem complicado eu acho que a gente tem essa proposta que o Bandeira já está batendo nela há muito tempo e o sistema de lá está à disposição e tal o nosso sistema está um pouco muito limitado bastante limitado a esse tipo de acesso de segurança nós estamos vendo claramente pela explicação da STI que é um sistema muito vulnerável porque realmente ele limita ele está limitando o acesso por uma vulnerabilidade dele então eu poderaria eu não sei se está em votação ou não mas eu sou muito simpático com a ideia de suspender semana que vem tem outra sessão a gente vê como fica porque fica estranho realmente isso sabe depois a pessoa tem acesso depois a pessoa sempre tem acesso a pessoa tem que ter acesso na hora não está vendo o tempo real é uma outra situação eu falo que hoje nós temos uma pauta relativamente extensa e tal e temos até inclusive um pad no meio dessa pauta e que muitas vezes o colega pode até ter pensado eu não vou fazer sustentação não vou fazer nada porque eu estava acompanhando ali vou acompanhar agora depois depois sempre tem aquela discussão foi editado não foi editado saiu não saiu o que que vai pra ata o que que não vai pra ata acho que o cara nós não temos nenhum processo sigiloso acho que não tem nenhum processo com risco de prescrição eminente nessa semana ou na próxima a gente não concorda com a votação pela suspensão e o STI tem uma semana para adequar um sistema melhor de segurança para o acesso só isso é uma opinião mas obviamente é o que a maioria decidir mas eu acho que nós estamos começando com uma sessão meio reservada então ali sem o acesso não era isso que o pessoal estava esperando que o público estava esperando não sei é só eu não entendo muito da área de informática concordo com a preocupação que se abrir para todo mundo isso pode gerar até mesmo entrada de vírus etc porém eu pondero que talvez seja melhor que aguardar mais uma semana antes de passarmos a votação eu consigo consultar os conselheiros se tem a notícia pelos seus canais pessoais que estão em funcionamento nesse momento de alguém que pretenda estar acompanhado a sessão e não está conseguindo eu tenho o conhecimento do secretário de relações institucionais do Ministério Público do Trabalho o secretário e o secretário adjunto Sebastião Cacheta diga a ele que ele é convidado especial do presidente dessa sessão e que ele por favor entre em contato com a tecnologia de informação do CNMP para que aqui esteja o presidente nos ouvindo diria a ele um convite pessoal para o presidente neste conselho seu presidente eu posso mandar o link que o doutor Maurício passou para nós que já você mandar o link Cacheta ele conseguirá entrar na sessão ou virá a sessão que desculpe me evitar de ligado ele conseguirá da sessão mas ele não entrará com vídeo acho que nós queremos é isso então basta mandar o link ele tiver uma conta do Teams do Microsoft ele conseguirá entrar na sessão mas eu acho que ele quer falar com o filho do que nós queremos acho que até posso fazer isso então nenhum problema nenhum problema conselheiro ele ingressa sobre a fé do seu ofício perfeito ok voltando voltamos ao regime de votação em d'água aos cursos seguimos o regime atual interrompemos a sessão senhor presidente posso fazer a minha manifestação rápida e já votar pois não senhor senhor corredor tenha bondade muito obrigado senhor presidente eu queria eu entendo demais as preocupações todas de vossa excelência acho extremamente válido vossa excelência está presidindo e deve ter esse cuidado realmente redobrado cuidado maior realmente com a com a ordem dos trabalhos é claro acaba recaindo nas costas do presidente eu ouço divergir do conselheiro Marcelo apesar dele ter até concordado com alguns argumentos meus mas eu acho que nós não precisamos suspender a sessão nem encerrar deixar de realizar essa sessão eu acho que assim dá pra gente dá pra gente realizar a sessão no modo como estamos como estamos fazendo mantenho meu posicionamento de que ela não está sendo efetivamente pública porque pra ela ser pública ela teria que ser aberta de alguma forma e essa foi inclusive a proposta que foi aceita no nosso regimento o regimento pra essa pra essa sessão diz lá o conselheiro Cacheta muito bem lembrou que a sessão tem que ser aberta transmitida ao vivo e até tem lá entre parênteses internet então assim acho que nós não estamos cumprindo efetivamente isso aí mas mesmo assim acho que não seria o caso de depois se alegar qualquer tipo de nulidade por não ter sido cumprido isso aí a risca eu acho que dá pra gente prosseguir sim mas aí eu acho que nós deveríamos ter aqui já um compromisso a próxima sessão ela só deveria ocorrer com efetiva publicidade na hora ela deve ser pública então eu queria deixar aqui o meu voto pra que esta sessão continuasse nos modos em que ela está acontecendo aqui agora sem essa abertura que você lembrou bem o perigo mas eu acho que nós deveríamos realizar uma próxima se nós conseguirmos vencer isso aí e vencer isso exatamente com o cuidado da segurança nós já vemos o senhor presidente pela ordem pra votação fazer um encaminhamento já participando só as pessoas que efetivamente devem participar aquelas pessoas inscritas como seria na nossa sessão presencial a pessoa está inscrita o representante da UAB que espero que esteja aí também nos assistindo agora neste momento então devendo participar podendo participar e aparecer somente as pessoas que efetivamente teriam esse direito na sessão presencial então é só isso presidente mas eu voto pela manutenção a continuidade da sessão como está senhor presidente bom dia a todos só para testar se o meu álbum está sendo captado agora está saindo Luciano está saindo eu havia falado e não escutei a voz dos senhores bom dia a todos eu estava acompanhando as discussões conselheiro estamos em regime de votação já votou o conselheiro Rinaldo vota agora o conselheiro Walter e o próximo a votar depois do conselheiro Walter é vota excelência com a palavra para votar o conselheiro Walter senhor presidente muito obrigado senhores conselheiros senhoras conselheiras presidente da ordem doutor Ulisses eu queria inicialmente dizer que para mim a sessão e aí respeitando o entendimento em contrário ela é pública com restrições que são talvez não as a gente pode evoluir em relação a isso mas com restrições que também existem na sessão presencial como bem colocado pelo presidente na realidade há um controle de acesso também na sessão presencial isso não retira o caráter público da sessão a publicidade advém da divulgação dos atos que serão praticados nesse ambiente virtual ainda que a posteriori ainda que a divulgação se dê a posteriori eu concordo que é desejável que a divulgação se dê ao mesmo tempo em que a sessão ocorre mas por outro lado eu não conheço uma situação em que alguém tenha feito um requerimento de ingressar como convidado e esse requerimento tenha sido negado o que pode acontecer é que as pessoas às vezes estão pensando na ótica da presencial que assistiam do YouTube isso não está acontecendo nessa sessão por questões técnicas mas isso não impede que o interessado formule o requerimento e isso estava aberto ao longo de toda a semana para participar da sessão e eu não conheço o caso em que esse requerimento foi negado então eu vejo a sessão como pública as partes interessadas tomaram conhecimento da publicação da pauta elas se quiserem sustentar terão oportunidade se quiserem participar desse ambiente poderão participar a única a única digamos assim cautela e a meu ver louvável que se está adotando pelo presidente é a cautela de evitar como se evita na presencial que toda e qualquer pessoa sem o mínimo de controle possa participar porque isso pode inclusive inviabilizar a realização da sessão vamos supor que entre na reunião uma pessoa só para tumultuar para ficar falando palavrão para fazer o que não deve ser feito e que não entraria e que não entraria na sessão na sessão presidencial então a meu ver o ideal é que haja mais à frente a transmissão como disse o conselheiro Rinaldo a transmissão ao vivo pelo YouTube eu acho que isso é o cenário ideal mas com o que temos com a participação de mais de 30 pessoas nesse ambiente virtual e qualquer um que quiser participar é só formular o requerimento está no site do conselho as informações enfim tivemos a semana toda para a pessoa fazer o requerimento eu não vejo nenhum cerceamento de defesa nenhum caráter reservado da sessão ela é pública é pública e o acesso está franqueado a todos por isso eu voto seu presidente respeitando o entendimento em contrário porque estamos falando aqui de uma novidade tecnológica voto no sentido de mantermos a sessão e o julgamento dos processos que foram devidamente pautados com as informações publicizadas de como seria necessário o que seria necessário para fazer para participar dessa sessão como vota muito obrigado conselheiro Walter como vota o conselheiro Luciano Maia presidente senhor corrigidor nacional senhoras conselheiras senhores conselheiros ao cumprimento também os servidores pessoal do apoio tecnológico assessoria a mesma linha que foi externada pelo conselheiro nosso canal e também pelo conselheiro Walter eu penso que devemos prosseguir com esta sessão e o fato de haver a publicidade apenas a posteriori como de fato vai ocorrer isso não tira o caráter público da sessão o que foi ponderado pelo conselheiro Walter pelo conselheiro Rinaldo e por vossa excelência o senhor presidente foi a cautela necessária para que tenhamos realmente uma sessão dentro da normalidade e que não possa haver o ataque de digamos assim de pessoas indesejadas no afã de inviabilizar a sessão então na linha dos que me antecederam eu voto pela manutenção da sessão muito obrigado conselheiro Luciano pela ordem conselheiro Marcelo presidente já que o senhor fez aquela pergunta só esclarecendo que o presidente da Associação Nacional do Ministério Público Militar está tentando acessar a sessão não conseguiu e recebi uma mensagem agora da CONAMP em que vários presidentes de associações também estão tendo dificuldade de acessar talvez a secretaria possa dar um outro tipo de publicidade a essas instituições a gente vai passar a sessão inteira tratando disso acho que eu acordo mais uma vez o ratifico que o Jó falou acho que nós temos limitações e se é para tratar de tudo corrigir tudo isso para a semana que vem eu vejo problema de suspender essa sessão por uma semana no meu caso eu voto pela sessão não digo que a publicidade eu acho só que dá uma melhor transparência minha excelência eu sei que pode ter sido mais voto pela instituição conselheiro Marcelo por favor transmita a CONAMP e as associações sem nenhum demérito ao colega do Ministério Público do Trabalho que essas são convidadas de honra desse presidente está ótimo será feito agora presidente obrigado muito obrigado para o regime de votação passa a palavra para o voto do Conselho do Cacheta senhor presidente como eu já tinha me manifestado anteriormente na linha de manutenção da sessão com esta publicidade que vai ser dada a todos aqueles que pedirem ingresso e demonstrarem aí que tem essa necessidade como evidentemente todos os representantes da associação e dos ramos e unidades do Ministério Público Brasileiro então pela manutenção da sessão com esta publicidade e para a semana que vem compreendendo as dificuldades técnicas é tudo muito novo a gente pode melhorar ainda mais esse acesso mas acho que dessa forma cumprimos a nossa resolução então volto dessa forma muito obrigado conselheiro Sebastião com a palavra para votar o conselheiro Silvio Amorim muito obrigado senhor presidente um bom dia a vossa excelência um bom dia ao corregidor nacional ao representante da ordem às conselheiras e conselheiros ao secretário-geral e a todos os que nos assistem nesse momento senhor presidente eu em primeiro lugar tomo como certa a premissa de que houve a divulgação do link para aqueles que desejassem o acesso para esta sessão eu apenas sugiro para a sessão próxima que este link possa ser se já não é feito e perdão pelo desconhecimento se assim ocorre que esse link seja disponibilizado de modo mais visível no sítio eletrônico do CNMP e também no espaço destinado usualmente ao acesso às nossas sessões pelo YouTube de modo que aqueles que presentes associações procuradores gerais advogados interessados de toda a ordem que desejarem o acesso a estas nossas sessões possam ter mais facilidade de assim procederem e volto a dizer caso isso já ocorra eu me penitencio e peço escusas desde logo pela 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 sugestão pela sugestão que se mostra despicienda e creio que se assim ocorrer senhor presidente e alinhado a maciça divulgação das nossas sessões creio que creio que não teremos não teremos problemas quanto a isso então eu eu voto pela manutenção da sessão tomando como certa premissa de que houve a divulgação deste link e assim como voto senhor presidente muito obrigado conselheiro do silvio suas preocupações estão anotadas e passarei a secretaria área técnica do conselho para que as providencie muito obrigado como voto o conselheiro Luiz Fernando Bandeira presidente obrigado em sentido a minha minha fala anterior eu voto pela continuidade da sessão por entender que a publicidade está segurada embora não esteja sendo ao vivo e considerando que aqueles que o requererem tempestivamente e cumpriram as regras do edital da nota do CRMP estão tendo acesso a ela então nesse sentido eu volto para a continuidade da sessão mas não deixo de pedir o registro em ato de que se for necessário transferência de tecnologia para que a sessão seja feita na próxima oportunidade ao vivo no Senado Federal está a disposição muito obrigado consignado em ato a central como vota o conselheiro Otávio Presidente eu gostaria de fazer uma 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 função essencial a uma 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 e por tenho certeza uma 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 não escuta bem não escuta também o gelo e a não dá para escutar me parece que é uma queda de velocidade na internet ele ou na transmissão e por isso o som chega muito ralentado parece melhor não dá para ouvir não nem a imagem conselheiro a imagem está congelada e distorcida talvez tirando a imagem pelo menos o som chegue bem não sei não dá para ouvir por favor Otávio isso aconteceu com o Silvio nas sessões testes nossa talvez desligando o vídeo isso vamos ver conseguem me ouvir sim agora pareceu perfeito então presidente antes de manifestar o meu voto considerando que nós temos na composição do conselho a figura do representante da ordem dos advogados do Brasil tendo em consideração que para além do interesse das partes do interesse de associações há uma função essencial da justiça que pode de algum modo se sentir prejudicada enquanto representante de uma corporação que tem assento constitucional e sei que o nosso representante doutor Ulisses não se manifestou por uma postura de muita elegância extrema deferência ao conselho eu gostaria de pedir a vossa excelência presidente que facultasse a palavra ao representante da ordem para que ele nos ajudasse a decidir apresentando a posição da ordem dos advogados do Brasil com relação a este tema que eu considero que é fundamental que a ordem possa se manifestar aqui até para que nós tenhamos condição de compreender esse lado diante de um aparente ou eventual cerceamento ao acesso à sessão então caso o senhor entenda dessa maneira eu pediria que antes de emitir o meu voto até todos nós porque estamos em votação isso pode alterar alguma posição preconcebida de qualquer conselheiro qualquer conselheira que o nosso doutor Ulisses fosse chamado a emitir uma opinião na condição de representante da ordem evidentemente sem direito a voto sem direito a debate com os conselheiros mas apenas com caráter informativo sobre o que pensa a ordem dos advogados do Brasil diante dessa situação Conselheiro Otávio Obrigado pela qualidade de intervenção eu não não invocar o doutor Ulisses porque ele hoje virtualmente não está a minha mão direita como numa sessão presencial do contrário teria imediatamente o provocado a falar pedir a sua posição mesmo mesmo nos encontrando em regime de votação e por entender que se trata de questão de ordem e não questão de mérito eu faculto e peço a colaboração da ordem dos advogados do Brasil no curso dessa votação a expressar como compreende essa problemática com a palavra para a vó para o exercício de voz doutor Ulisses Senhor presidente senhores conselheiros senhoras conselheiras um bom dia a todos muito obrigado pela deferência concessão da palavra à ordem dos advogados do Brasil para tratar desse tema que antecede efetivamente ao início dos trabalhos eu entendo presidente que a resolução que foi aprovada ela determina de maneira expressa a necessidade da sessão ser pública e não basta que ela seja posteriormente publicizada o que legitima o julgamento um dos fatores legitimadores de todo o julgamento é exatamente essa publicidade então veja vossa excelência que antes da sessão antes do início desses debates que foi iniciado pelo conselheiro cacheta eu e acredito que muitos de nós acreditávamos que a sessão estava sendo acompanhada ao vivo por quem quisesse assisti-la então mesmo nós fazemos parte do conselho acreditávamos uma situação que agora se esclareceu que ela não está acontecendo de modo que esse é o argumento que chama muito a atenção no sentido de que o link a possibilidade de requerer o acesso ela foi garantida previamente isso realmente pode ter acontecido mas nem nós sabíamos disso de modo que não havendo como o conselheiro Marcelo bem retratou não havendo processo com risco de prescrição e com a intenção de garantir uma efetiva publicidade dos julgamentos desse conselho eu entendo em nome da Ordem de Adiguar do Brasil que seja salutar recomendável que a sessão seja suspensa e que essa sessão prossiga após se garantir a participação daqueles que queiram veja que na sessão presencial basta a pessoa se identificar na recepção do conselho que ela terá o acesso garantido ela não precisa requerer o seu acesso o seu acesso não precisa ser deferido por ninguém basta se identificar que acessará aquele ambiente de modo que aqui no ambiente virtual a partir do instante que nós admitimos que para acessar essa plataforma você precisa fazer um requerimento entendo eu que só o fato de ter que requerer já demonstra que ela não é uma sessão com todas as vênias públicas ela é uma sessão acompanhada por muitas pessoas assessores conselheiros alguns representantes de entidades e associações porque tem algum acesso com algum conselheiro e está recebendo um link como foi autorizado por vossa excelência mas sabemos isso não está sendo garantido a todos então presidente em rápidas palavras eu entendo que seja salutar e recomendável a solução a solução número um que foi que foi trazida por vossa excelência até porque não haverá prejuízo acredito que prosseguir julgando processos disciplinares isso pode ser questionado no futuro e talvez até mesmo o desenvolvimento dos trabalhos ficar prejudicado posteriormente por algum questionamento do modo que esse é o encaminhamento e a opinião da ordem dos advogados do Brasil obrigado presidente doutor Ulisses muitíssimo obrigado pela qualidade de informação e pela sinalização que a ordem dos advogados sempre tem para a república brasileira de liberdade e democracia obrigado conselheiro votável satisfeito devolvo a palavra eu agradeço pela sua alhanheza em deferir minha questão de ordem agradeço ao doutor Ulisses que como disse tem se comportado neste conselho com extrema elegância e muito respeito as suas atribuições como representante da ordem do Brasil e presidente colegas eu considero que ninguém melhor do que o representante da ordem para nos acentuar preocupações de toda uma classe quanto ao exercício de liberdades e a capacidade de acompanhar a nossa sessão então diante disso embora eu tivesse uma posição pessoal no sentido da continuidade da sessão entendo que é mais prudente que nós procedamos a suspensão dos trabalhos até que seja resolvida essa questão do acesso pleno é um preço mais baixo a pagar em relação a um valor muito mais alto que seria não só uma anulação de eventuais atos praticados como o cerceamento de um dever e um direito constitucionais da classe dos advogados portanto eu com essa ressalva de uma posição pessoal mas que ela cede ante a um interesse maior eu me manifesto pela suspensão da sessão muito obrigado conselheiro Otávio como vota o conselheiro Oswaldo Dom Kerk bom dia presidente eminentes pela ordem senhor presidente conselheiro Oswaldo pois não pois não conselheiro Silvio senhor presidente muito obrigado e muito obrigado ao conselheiro Oswaldo pela permissão da palavra e a vossa excelência as ponderações do conselheiro Otávio e as ponderações do representante doutor Ulisses do conselho federal da ordem do Brasil são realmente importantes eu estava aqui pensando no momento em que falava com o representante da ordem e agora que o conselheiro Otávio também fez essa menção e vou me alinhar ao conselheiro Marcelo ao conselheiro Otávio com as ponderações que ambos produziram sobretudo porque o argumento de que o mal menor é o que devemos devemos caminhar para onde devemos caminhar e também considerando senhor presidente eu aqui pensei também que sobretudo no processo disciplinares que temos já mencionados também pelo conselheiro Marcelo na prática estaríamos em uma em uma sessão destinada aos conselheiros à parte e ao eventual advogado que venha a fazer a tentação oral mas essa é uma questão constitucional indicada no sentido de julgamento são públicos e nós não estamos em um momento de julgamento em algum com algum grau de sigilo sobretudo no processo disciplinar e na prática nossa sessão por videoconferência estará estará sendo realizada no especificamente no disciplinar de modo de modo sigiloso restrito aos conselheiros às partes e aos eventuais servidores que aqui participem e ao advogado eventualmente presente para a tentação oral então presidente é uma preocupação que inicialmente levantada pelo conselheiro Marcelo mas sobretudo a partir das ponderações da ordem dos advogados do Brasil e do conselheiro Otávio são essas preocupações que me fazem alinhar a esses colegas de modo que eu também refluo na minha posição para considerar melhor a suspensão da sessão com a melhor divulgação e com a superação desses obstáculos que temos obrigado computado a sua mudança computada a sua mudança de voto conselheiro Silvio devolva a palavra ao conselheiro Oswaldo da Buquerque para o seu voto presidente eminentes conselheiros conselheiros e conselheiros eminente doutor Ulisses apresentante da ordem dos advogados servidores e demais participantes desta sessão que assistem estão assistindo a sessão eu também estava inclinado pessoalmente até porque entendo que a sessão foi publicizada com o tempo devido houve ampla divulgação da realização da sessão com a permissão da participação de quem quisesse dela participar tivesse o interesse fosse processual ou apenas para assistir mas a partir da fala do conselheiro e nosso corredor Rinaldo comecei a me preocupar quando ele muito bem colocou que na linha do que os outros colegas também já haviam dito que não estávamos salvo engano doutor Rinaldo pode me corrigir não estávamos a cumprir a risca a resolução que foi aprovada disciplinando o plenário virtual o videoconferência e excepcional neste momento e com as ponderações sábias ponderações como sempre do nosso conselheiro Otávio e aí da mesma forma do nosso representante da ordem doutor Ulisses eu apesar da minha posição pessoal votar no sentido de que a sessão seja suspensa até porque não haverá prejuízo e não temos processos em via de prescrição fica a sugestão já de agora eu sugiro que esta sessão seja adiada já para a próxima terça-feira sem prejuízo da realização da terceira sessão no dia 14 e aí nós não teríamos solução de continuidade problemas no calendário realizando esta sessão na terça-feira adiada para terça agora com a solução dos limites técnicos que estamos vivenciando nesse momento e mantendo o calendário da sessão da terceira sessão para a outra terça-feira no dia 14 de abril então nesse sentido eu venho acompanhar aqui o voto do conselheiro Otávio e já também do conselheiro Silvio no sentido que esta sessão seja para a próxima terça-feira Muito obrigado conselheiro Oswaldo Buquerque como vota a conselheira Sandra Krieger Senhor presidente senhor corregidor geral senhores conselheiros senhora conselheira Renata Marinella como na esteira do que ouvimos do representante da ordem senhor presidente eu não poderia me quedar numa outra alternativa que não fosse a escolha da medida senão a mais de uma certa forma satisfatória para nós que nos frustramos um tanto quanto com a não realização dessa sessão com a não continuidade dos trabalhos que tanto nos exmeramos mas as ponderações em relação a qualquer risco a qualquer minimamente forma de afetação da segurança jurídica maiormente retratada tanto pela defesa dos interesses das partes quanto das representações institucionais CONAMP e outros organismos aqui que já se fizeram presentes aqui em manifestações entendo assim que merece apenas um único registro a mais dos colegas que me antecederam o meu elogio pessoal o meu reconhecimento eu acho que de todo esse conselho ao esforço que tem feito a nossa secretaria geral para que as coisas transcendam nesse momento a uma situação que a gente nunca podia prever como aconteceria então estamos todos aprendendo estamos todos nos esforçando para que façamos o melhor e nesse sentido na esteira do que colocou o colega doutor o conselheiro federal e o conselheiro otávio que lhe franqueou a palavra em muito boa hora queria reconhecer então o trabalho da secretaria geral nosso esforço mas ao mesmo tempo entender na esteira dos me antecederam que é mais adequado mais seguro e adiemos essa sessão num procedimento técnico que pode ser adaptado é como voto senhor presidente muito obrigado conselheira Sandra como voto a conselheira Fernanda Marinela bom senhor presidente senhor corregedor senhores conselheiros conselheira Sandra Krieger assessores que nos assistem as associações que estão acompanhando a sessão bom em primeiro lugar eu gostaria de colocar as importantes palavras do nosso representante da ordem dos advogados do Brasil nós estamos falando senhor presidente de uma sessão que durante toda a discussão desse projeto de videoconferência tivemos como parâmetro a repetição no que diz respeito a nossa sessão presencial durante todo o tempo que nós discutimos e que construímos em conjunto essa norma que disciplina a nossa videoconferência a preocupação é nós queremos estar mais próximos mais perto possível da nossa sessão plenária da nossa sessão presencial diante disso acredito que todos os conselheiros tinham como parâmetro para a nossa sessão de hoje que essa sessão seria transmitida também pela ferramenta não nós temos uma diferença uma questão é a participação quem vai ter vídeo quem vai ter voz e quem vai efetivamente ter o direito de fala outra questão é o acompanhamento dessa sessão plenária que acontece sempre pelo youtube então nós estamos falando de dois tipos de publicidade e a preocupação de que essa publicidade nos traga transparência para a atuação do conselho nacional do ministério público e que a garantia de ampla defesa seja praticada efetivamente independentemente de qualquer requerimento então primeiro buscando o direito de fala e de voz independentemente de ter um requerimento breve para fazê-lo o que é diferente de um requerimento para sustentação oral e outra de outra maneira a transparência no que diz respeito aos trabalhos realizados por esse conselho nacional do ministério público eu entendo que todos os conselheiros estão aqui preparados para a realização dessa sessão os processos estão pautados as partes foram devidamente chamadas e intimadas mas entendo que para garantir a transparência dos nossos trabalhos a suspensão da sessão é a forma mais segura também reconheço o trabalho realizado pela secretaria-geral pelo Maurício mas acho que nós estamos bem próximo do ideal de cumprir a própria norma do conselho nacional que é dar essa transmissão ao vivo da nossa sessão eu acho que essa é a forma mais segura abrir o link é uma preocupação nós podemos ter entrada de qualquer vídeo ou qualquer áudio a qualquer momento então eu entendo que não seria a medida mais segura a outra seria a transmissão independentemente do direito de fala que é transparência para os nossos trabalhos e assim senhor presidente eu gostaria de acompanhar o posicionamento da ordem dos advogados do Brasil pela suspensão da sessão mas também gostaria de acompanhar a colocação ou o voto do conselheiro Oswaldo no sentido de que a gente pudesse adiar essa sessão para a próxima semana mas sem prejudicar a sessão que já está deliberada para a próxima semana acredito que poderíamos fazer em dois horários poderíamos deixar essa sessão para o horário da tarde por exemplo e realizaríamos os dois trabalhos no mesmo dia penso que essa medida não atrasaria os julgamentos do conselho nacional do ministério público da mesma forma garantiríamos a publicidade e a transparência dos nossos trabalhos é assim como o voto senhor presidente presidente eu peço a palavra caso a vossa excelência se entenda apenas para muito obrigado presidente apenas para consolidar o meu voto no sentido de suspensão usamos a terminologia técnica suspensão da nossa sessão até a próxima terça-feira portanto nós teríamos aí uma 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 incorporação no meu voto daquilo que foi muito bem introduzido pelo conselheiro Oswaldo e também até para evitar uma uma nova votação eu proporia que o adiamento fosse total e dessa maneira nós retomaríamos a sessão na próxima na próxima semana sem uma solução de continuidade e também incorporo ao meu voto dissidente o que foi muito bem registrado pela conselheira Sandra e agora enaltecido pela conselheira Fernanda de reconhecimento dos méritos e da enorme dedicação da secretaria geral na pessoa do seu secretário geral para tentar em um tempo exíguo e com recursos escassos dotar o conselho de meios tecnológicos para fazer frente a uma resolução que foi aprovada há apenas poucos dias e que comparativamente com o que há em relação a outros sistemas outros órgãos do sistema de justiça o CNMP está bastante avançado presidente só pela ordem 10 segundos também então somente para também então somente para também incorporar no meu voto e ressaltar o trabalho efetuado pela secretaria geral na pessoa do doutor Maurício obrigado presidente de igual senhor presidente obrigado registrado conselheiro Silvio registrado senhores conselheiros é a a a do meu papel de presidente deste conselho desta sessão neste plenário indicaria que o meu dever seria apenas o de me abster para respeitar a maioria de seis votos a cinco já formada e impedindo a formação de um desagradável empate no plenário para ser desempatado mas a qualidade dos votos já proferidos me impedem de eu usar da faculdade da abstenção porque alguns fundamentos são necessários que sejam ditos na condição de último votante por um acaso o presidente da secessão mas o último votante apanhando algumas coisas muito válidas que foram ditas por todos os conselheiros em primeiro lugar eu quero dizer que eu me alinho completamente à minoria em entender que nós não estamos aqui de forma alguma violando a questão da publicidade e digo isso de forma alguma por tentar proteger a qualidade desse conselho ou a nitidão daquilo que já decidimos mas apenas porque não são todos os conselhos superiores do Ministério Público brasileiro que transmitem em tempo real pela internet as suas deliberações e é muito gravoso que esse conselho considere que a não transmissão em tempo real na internet de uma decisão de um conselho de uma sessão de um conselho de um Ministério Público seja uma violência à publicidade eu gostaria de lembrar que a existência da internet para o funcionamento dos três poderes é muito recente durante muitos anos julgamentos de tribunais e a TV Câmara a TV Senado e a TV Justiça não existiam e nem por isso as deliberações dessas casas legislativas e judiciárias não eram tidas por arcanas secretas fechadas ou não públicas digo isso porque inúmeros tribunais inclusive superiores não transmitem suas sessões em tempo real pela internet digo isso para preservar a qualidade e a publicidade da infinidade de decisões tomadas nos ministérios públicos brasileiros por seus conselhos superiores sem a transmissão em tempo real de suas sessões considero que a transmissão em tempo real de uma sessão de um órgão colegiado do ministério público é publicidade e como bem disse a conselheira marinela transparência este conselho superior acostumou-se a trabalhar com máxima publicidade e total transparência e se ressente por não estar em tempo real transmitindo a sua sessão ao universo por meio da rede mundial de computadores mas não considero e por isso me alinho por completo à minoria por entender e por isso assim empata empato neste aspecto por entender que não há qualquer violação à publicidade o fato de nós não podermos transmitir em tempo real a presente sessão ainda quero consignar que as sessões dos tribunais que não são transmitidas em tempo real pela internet são todas elas todas elas acompanhadas pela presença física de um membro do ministério público que dá fidedignidade ao que transcorre em uma sessão além dos advogados que eventualmente podem se fazer presentes à sessão do tribunal e eventualmente o público que se inscreva ultrapasse os cancelos das cortes e entre as suas salas de sessão aqui neste plenário deste conselho ainda que de modo virtual temos a presença da ordem dos advogados do Brasil que cumpre este papel é impossível é absolutamente impossível e reafirmo isso pelo rigor e a gravidade do que se possa pensar é absolutamente impossível que qualquer trecho de uma sessão virtual seja editado ou apagado tudo que aqui se faz é absolutamente público e se alguém ousasse fazê-lo teríamos na presença do doutor Ulisses a independência absoluta para vir a público denunciar o comportamento criminoso que acaso este conselho adotasse então isso é fora de cogitação estamos no campo do impossível mas se isso acontecesse temos aqui entre nós a ordem dos advogados do Brasil um observador externo mas íntimo que garante a lisura de todo o nosso comportamento por isso afirmando que essas nossas sessões são públicas e íntegras mas talvez não gere a maior parte dos conselheiros o conforto pela falta de transparência em tempo real daquilo que está sendo decidido é que eu adiro a maioria por outros fundamentos e concordo com a suspensão da presente sessão asseverando aos conselheiros que só tornaremos a convocar nova sessão quando for possível a transmissão em tempo real a rede mundial de computadores que é algo que a maioria dos conselheiros se ressente da ausência é assim como eu voto desse modo formando-se a maioria pela suspensão da presente sessão eu encerro os trabalhos nos dias de hoje convocando os senhores conselheiros para a próxima terça-feira data em que espero tenhamos atendidas as soluções técnicas que permitirão a transmissão em tempo real dessa sessão peço aos conselheiros Caixeta e Marcelo que transmitam aos seus interlocutores a posição que esse conselho adotou de sentir a falta da escuta qualificada deles e discutir com a qualificada audiência desses parceiros do Ministério Público Brasileiro de acordo com os senhores algo mais podemos encerrar a sessão podemos presidente só para dizer que o convite que vossa excelência fez foi transmitido como também será transmitido os agradecimentos e aliás eles fizeram esse agradecimento eu transmito agora muito obrigado senhor presidente da mesma da mesma forma o presidente da mesma forma também transmitindo estão acompanhando e agradecem a deferência muito obrigado eles moram no nosso coração antes de encerrar essa transmissão não mais a sessão essa transmissão eu quero lhes pedir desculpa pela velocidade com que eu barrei a liberação pink me encontrava em estado de necessidade no meu dever de proteção do conselho achando que em risco estávamos eu agi da maneira mais pronta possível que talvez não tenha tido a cortesia do funcionamento fraterno desses conselhos mas achando que o conselho estava em risco eu me adiantei numa velocidade e numa prontidão em comum espero não precisar fazer mais isso na nossa convivência nesse plenário um fraterno abraço a todos é um prazer rever e um dos lados bons dessa nossa suspensão da sessão é que nos veremos mais a miúde nesse meio virtual um abraço presidente um abraço senhores conselheiros conselheiros bom revê-los obrigado obrigado presidente e até a próxima sessão obrigado obrigado bom dia a todos bom dia a todos bom dia abraço a todos abraço a todos obrigado por nos receberem nas suas casas a gente que agradece igualmente um saluk as gracias as Honey sabe as Joanna as a gente as a gente as a gente as a gente Obrigado.